Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como que a gente pode fazer um proxy, né, o proxy revés que eu fiz, na verdade, que vai facilitar a vida de quem quer comunicar com o Cefaz, Secretaria de Fazenda dos Estados, né. Primeiro, vou mostrar aqui o... nosso site do projeto, etc, ok, e a instalação dele é muito simples, vai ser feita com npm, npm quem não sabe, é o gerenciador de pacote do Node, quem não tem o Node instalado, basta vir cá, Node.js.org, fazer o download e fazer a instalação, tá. Nenhum conhecimento adicional sobre essa ferramenta será necessária pra que você faça o referenciamento dela no Visual Studio, ok? A última que eu tenho é 2015, tá, então só instala ela, se você quiser conhecer essa plataforma Node, é muito bacana, mas não é necessário. Depois que eu sei instalar, no próprio de comando, você vai editar npm, que ele vai ter instalado, tá. Então pra instalar, então pra instalar, npm install-g etcps, ok? Aí quando você fazer isso, etcps, deveria estar listado, botão P, botão P, dois P's, tá pessoal, etcps, não paz, não sei se vai funcionar minha máquina, porque nessa máquina eu desenvolvi esse módulo, mas vamos ver. asespamos работает 2 0 0 09 Ok, então está instalado agora o TCPs, o que a gente tem que fazer? Esse aplicativo que eu criei, ele vai remover qualquer tipo de conexão HTTPS segura com SSL, TSL para você e vai abrindo a sua porta local, por causa de segurança, né, esse recurso, tá? Então vou fazer um exemplo simples aqui de como isso funciona, antes de chegar nos finalmentes para poder ver se o pessoal vai entender. Repare que isso é uma conexão segura, ok? É uma conexão segura. Está aqui. Essa conexão minha não requer um cliente certificate, ok? Mas vamos enfiar mesmo assim. Então que está o uso. Qual que é a porta local que eu vou querer? Eu posso escolher qualquer número. Vamos escolher aqui o 8080. Não sei se essa porta está sendo usada na minha máquina, mas se tiver, vai me informar. E vou colocar o destino. Não precisa colocar HTTPS, que já sabe que é uma conexão segura. E já sabe que a porta é 443, tá? E aqui vamos enviar o nosso certificado. Eu preciso que o certificado de cliente seja enviado no formato PEN. Se você só tem PFX, chega aqui no Google, PFX do PEN, e esse carinha aqui que eu sempre uso. E ele vai fazer a conversão para você, sem problema nenhum, ok? Feita a conversão, você vai usar ele. Porta 8080. Então, estamos acessando um recurso remoto, numa... Alguns recursos aqui não carregaram. Tudo bem, mas tem um acesso remoto. Depois eu vejo o que que isso aconteceu. Esse problema é o meu site. Vamos fazer agora um... Aqui é dar um log do que foi transferido. Muito possivelmente, o que deu erro no meu site lá, foi que... Eu uso o endereço... O endereço... Desses recursos aqui, de alguma forma estático. Algum desses recursos. Eu não estou usando o RRE. Relativo. Mas isso não vai atrapagar com a gente, não. O CFAZ não faz isso, não. Eu desenvolvi isso aqui, justamente, para o CFAZ. O que a gente vai fazer, então? Agora... O que a gente vai fazer... Nós vamos... Configurar para... Utilização com o CFAZ. Do Mato Grosso. Ok? Então, aqui está o comando. Eu vou copiar ele aqui, mas... Mas esse comando aqui... Eu tenho que acertar meu certificado, está vendo? Eu vou me escutar na porta 8443. Qual o meu certificado? P12 não dá, tem que ser o PEM. P12 é o mesmo PFX, tá? Só muda a extensão. Você escutou. Agora eu posso fazer uma... Uma dessas requisições aqui, ó. Aqui ainda está no CFAZ. Se eu for tentar fazer ela... Tá, aqui está me pedindo certificado. Ok, vai funcionar. Ok? Só que a grande dificuldade que a gente tem em fazer isso... É dentro do Visual Studio. Visual Studio, o Visual Studio, ele não é tão amigável assim. Ok? Foi por isso que eu escrevi essa ferramenta, para facilitar a nossa vida. Quando você chega aqui, Advanced, Web Reference, e digita isso, ele simplesmente não funciona direito. Está vendo? Não funciona. Mesmo tendo um certificado instalado. Já sei que muita gente não conseguiu chegar aqui nessa fase aqui. Que é onde o certificado ele está instalado, né? Mas aqui, ó. O botão não funciona. É uma complicação. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um proxy para HTTP. Se agora eu pegar esse path que eu requisitei, e for em localhost, 8443, poderia ter escrito em qualquer porta, tá? Não, problema algum. E faça a requisição, ele redireciona aqui para o homologação, você faz .mt, ó. Olha que lindo. Olha lá. Vendo que é uma página só? Aqui você não vai ter problema com RL, absoluta. Isso aqui não faz problema. Então, aqui, ó. Vamos pegar esse endereço local. Vamos vir aqui e vamos adicionar. Olha lá. Ele já reconheceu. Só que isso aqui é um serviço. Esse aqui eu vou usar o WSW, da Windows Communication Foundation. WCF. Mas a gente não quer, não. O WSF é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo de lidar. Tá aqui. Olha lá. Cfaz.mt. Que eu vou colocar um nome aqui. Add reference. Eu vou criar toda a referência para mim. Eu posso vir aqui. Agora tem, ó. Cfaz.mt. X. Igual a mil. Cfaz.mt. Isso aqui está em C-Sharp, mas pode ser feito também em VB.net. Isso não tem problema nenhum. Ok? E aqui a gente tem a API aberta. Que a gente pode começar a escrever. Bom, é isso. Espero mais uma vez ter ajudado quem tem essas dificuldades de comunicação que você faz. É realmente muito complicado. Ele usa um certificado que pode ser considerado autoassinado. Porque ele é um certificado brasileiro. Ele não é muito conhecido pelas ferramentas. Não é considerado um certificado autorizado. Ele usa certificado de cliente. Que complica muito as coisas. Isso não é muito comum achar na internet nada sobre isso. Mas, enfim. Está aí uma solução para os desenvolvedores. Ok? Grande abraço.